Como é que é Ricardo? Vira o telefone aí bicho Alô irmão Tá me ouvindo bem Agora não tem jeito, agora vambora Tu comprei o fone laranja hein bicho, casca grossa Pô não tem jeito comprei três fones meu irmão, hoje sai vai sair legal, o negócio é o seguinte pra quem não sabe deixa eu pegar um mapa pra ficar com o cabelo bonito porque o Ricardo já tá no outro estilo o Ricardo já tá sem o cabelo mas o Ricardo, vamos te apresentar aqui o Ricardo é o seguinte ele é responsável por um projeto chamado Faça Preta de Jesus ele vai dizer porque ele criou esse nome aí e ele é responsável por 500 famílias não são 500 pessoas não são 500 famílias e são famílias de comunidade que às vezes são mais do que duas, três, quatro pessoas então é muita gente aí por volta de mais de 1500 pessoas mais ou menos na média Ricardo, conta um pouquinho da tua história aí pra rapaziada dessa tua luta e da vitória que é poder ajudar tantas pessoas aí então, a gente tá desde 2007 com esse sonho, né cara a gente tirou do papel e se tornou realidade era um sonho foi pro papel e se tornou realidade a gente vem há 13 anos fazendo um projeto com jiu-jitsu mas a gente queria mais mais, mais então a gente foi buscando inteligência fé superação pra criar um projeto que fosse capaz de agregar toda uma estrutura que a gente o brasileiro ele gosta muito de copiar dos americanos então eu falei porra meu irmão se o cara nos Estados Unidos tem uma faculdade e vira atleta e vira super a gente tem que fazer alguma coisa igual então eu falei eu vou botar esporte vou botar educação vou botar esporte vou dar comida e vou entregar em casa são quatro fatores que é difícil mas aí a gente conseguiu botar inglês e francês dar o jiu-jitsu o submission o MMA o boxe o Mai Tai depois eu dou três mil pratos de comida por mês e dois carros um Havanha uma Kombi entrega nas comunidades cerca de 60 crianças com a merenda da escola do outro dia uma maçã uma banana um suco e um biscoito então começou a dar certo e criou essa 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 mística que a gente podia fazer mais e começamos da pediatra neuro ticionista psicólogo e dentista eu falei eu vou fazer mais cesta básica então é isso cara é um projeto completo que tem agregado todo esse trabalho e hoje nós temos 500 famílias em 13 anos passou 30 mil jovens pelo projeto cadastrado mas diz um negócio você falou que dá além do transporte né do esporte né da alimentação você falou que dá educação a educação que você dá é através das artes marciais também mas a educação primeira nossa a gente começa com francês e inglês dois alunos nossos um já foi para os Estados Unidos por quatro meses numa faculdade o outro só não foi por causa da pandemia mas a gente teve um professor britânico o Gary que ficou um ano e meio e ele deixou duas sementes fera o inglês britânico você sabe que é uma das coisas fera então assim a gente dá a educação de verdade é um inglês aí depois vem a atividade esportiva a alimentação e o transporte eu fiquei muito satisfeito a primeira vez que eu te conheci saber desse teu projeto um projeto muito bem sucedido e eu soube um pouquinho da tua vida também você é um cara que veio de uma periferia se eu não me engano conta um pouquinho da tua história então eu sou de João Pessoa o meu avô é judeu e a minha mãe era a minha mãe era prostituta em Cabedelo e aí a gente veio pro Rio fugido e passamos dificuldades mil eu nunca fui numa escola nunca estudei porra morei na rua mas isso tudo a gente tirou como uma lição que eu tenho 17 anos que eu tô careta limpo e aí cara Deus foi me colocando de uma maneira que quando a gente foi ver a gente já tava imbuído no sentido de fazer um social bem Mahatma Gandhi bem entendeu a gente até fala que esses caras que criaram o shape do social começou com Jesus foi a Mahatma Gandhi Renato de Calcutá Marcos Lutekind Chico Xavier então a gente imita esses caras mas a gente veio de uma dificuldade porque tudo que é grande um dia foi pequeno e aí cara com todas as dificuldades que eu passei eu abracei essa dificuldade e cheguei até aqui quero agradecer você pela oportunidade você é um cara que tem uma galera que te admira você é importante então assim obrigado por esse tempinho que você tá abrindo pra gente não, não a gente vai estar daqui pra frente sempre junto a gente vai a gente vai conhecendo as pessoas e vai se unindo as pessoas que são que podem ajudar podem fazer uma parceria pode agregar de alguma maneira e com certeza você é uma pessoa que agrega não só na minha vida porque é muito bacana ouvir isso tudo que você tá fazendo mas na vida de muitas pessoas mas o que eu acho interessante é o seguinte você eu posso dizer também que de mim da minha pessoa que eu também tive um passado né você falou que tá limpo há não sei quantos anos eu também já nas antigas andei com uma rapaziada também da pesada me envolvi com certas coisas também consegui superar isso hoje eu sou uma voz né que tento através da minha voz ajudar outros jovens da mesma forma que você tá fazendo você muito mais do que eu eu macho pela minha voz e você com esse projeto maravilhoso que eu faço a preta de Jesus agora você acha por você ter vivido o que você viveu eu também vivi algumas coisas semelhantes né você acha que isso aí deu um poder pra nós ou Deus deu um poder pra nós né ou uma missão pra nós de poder por ter vivido certas coisas ter conhecido os dois lados da vida né o lado ruim o lado bom né a gente acha que a gente tem mais embasamento mais poder pra poder porque é muito fácil uma pessoa chegar e dizer olha não faça isso porque faz mal não faça aquilo porque faz mal mas nunca viveu não sabe exatamente qual é a dificuldade de largar de sair fora dessa situação toda porque eu conheço amigos meus que estão nessa situação até hoje né eu graças ao esporte eu posso dizer graças a Deus mas graças ao esporte eu hoje em nome do jiu-jitsu eu consigo passar um pouco da minha experiência e é exatamente o que você tá fazendo você acha que a gente a gente por ter vivido e conhecido né um lado muito obscuro da vida a gente tem uma uma missão ou uma energia maior pra poder passar essa experiência pros outros então cara trabalhar com esses caras é ter papo reto a gente já passou por um caminho que eles vão passar e a gente conseguiu sair ileso embora a gente tá todo ferido mas ileso a galera tem que entender que eles gostam de papo reto o que é papo reto ser sincero com esses caras meu irmão nós somos de carne nós somos de osso nós somos falhos nós temos defeito a gente chora a gente ri caga mija mas uma coisa você pode ter certeza todos merecemos uma segunda chance e quem quer mudar não tem jeito como eu te falei aqui Jesus é em segundo lugar em primeiro é querer segundo é Jesus terceiro é manter então eu falo pros caras eu amo maconha mas não posso fumar senão eu perco tudo que eu construí agora você ter pessoas que falam tá amarrado tá repreendido mas fuma bota colírio bala house engana todo mundo então assim papo reto todo o tempo meu irmão sofrimento meu irmão é pra todo mundo agora não tem como tu sofrer te pôr no picolé tem que entender o seguinte dá pra mudar dá pra reverter dá pra ser diferente dá eu sei que as amizades são foda os horários entendeu tudo isso meu irmão tem um comportamento família agora a gente sabe o que tá falando pro cara meu irmão isso vai dar problema como eu perdi meu filho dia 22 dois do mês passado comprou uma moto eu falei ó vai dar mole tu tá fumando tá andando de moto vai dar merda ah pum morreu e aí cara expliquei a situação toda pro cara se não escutar meu irmão vai se ferrar se não quiser né se não quiser né é isso então o querer é fundamental por exemplo se você não quisesse fazer essa life hoje não tinha como botar você pra fazer a life então querer é em primeiro lugar de qualquer ser humano vencedor cara querer querer aí depois entra Jesus Jesus jamais vai entrar em primeiro lugar uma pessoa rebelde uma pessoa que não quer Jesus só entra quando você deixa ele entrar aí é em segundo lugar Jesus as pessoas falam esse cara é maluco não primeiro é querer é querer mudar igual a gente tá aqui meu irmão eu fazendo um trabalho de maluco entendeu numa pandemia todo mundo tá escondido todo mundo tá debaixo do colchão todo mundo tá debaixo da cama pra você ver uma pessoa é fazer alguma coisa é por telefone ó vai lá pra onde quer dizer ninguém bota a cara e tamo aqui trabalhando 24 horas é ajudar o próximo é querer eu posso te dizer que é exatamente né ninguém para o que eu posso dizer também em relação a isso que ninguém para na hora que você fala na hora que você explica com a sua experiência a tua experiência é tua você se deu bem você já acabou de contar uma história que o seu filho já não teve o mesmo sucesso a mesma coisa eu tenho um filho também eu falo mais ou menos as mesmas coisas mas ele acha que o que aconteceu comigo é é diferente eu falo cara eu andei na mesma rua que você na mesma praia morei na mesma rua conhecer as mesmas pessoas que eram outras pessoas da minha vida mas é a mesma situação cara enquanto você não sair dessa situação desse mundo se você não mudar se você não mudar por dentro nada vai mudar nada vai mudar não adianta você falou não adianta pôr uma igreja pra casa se você não mudar você tem que realmente querer e tem que mudar eu vou ser sincero eu não tenho a menor vontade de voltar pra aquela vida que eu tinha até porque já vivi já cheguei aquilo ali foi uma outra vida entendeu que eu vivi não tem como me arrepender mas eu tenho consciência que eu perdi algumas coisas ganhei umas e perdi outras mas foi o que você falou eu na verdade você falou de ficar ileso mais ou menos ileso porque a gente fica meio sequelado hoje a memória não é da melhor qualidade as vezes eu anoto um roteiro e esqueço pô meu irmão então dá uma sequela na cabeça com certeza mas graças a Deus as minhas sequelas se tornaram coisas uma energia hoje a gente tem uma energia eu acho o seguinte você tem uma coisa muito parecida comigo é a alegria de ter sobrevivido você sobreviveu e eu também então as vezes eu não acredito caraca eu e o Malibu estou agora passando uma mensagem eu já tive eu já fui um moleque vamos dizer até um delinquente vamos dizer eu fui e aí eu estava outro dia na casa da mãe de um aluno meu que eu falei cara se ele continuar no esporte ele pode vir a dar muita alegria para a senhora porra pode ser um jogador como o Neymar de vez ele não é bom na escola mas pode ser um grande atleta então o esporte com certeza é uma saída vários países já sabem disso os Estados Unidos faz isso direto da faculdade para quem é bom no esporte porra agora no Oriente lá em Abu Dhabi também todas as escolas tem jiu-jitsu para o jovem estar bem encaminhado porque os ídolos os ídolos começam a ser o pessoal do esporte é imitar imitar o que dá certo não tem como quando você olha só quando eu dou para o cara é educação aí depois eu dou para ele esporte aí depois eu dou para ele alimentação depois eu levo ele para casa com a merendinha da escola ele estudado treinado alimentado ele chega cansado toma um banho e dorme então ele não tem tempo de pensar mais em merda nenhuma então isso é de 18 às 23 de segunda à sexta então se eu consigo fazer isso sem nenhum recurso as pessoas tem que fazer quem tem recurso porra se eu atendo hoje 500 alunos sem nenhum recurso quando tu tem milhões dá para atender milhões agora não dá para você ver eu acho que tem que ser a gente mesmo a gente que faz parte quem faz é que está no meio meter a cara meter a cara a tapa entendeu porque assim as pessoas tem que entender o seguinte há pessoas que querem fazer a diferença e a outra que estão ali surfando a onda que está rodando entendeu agora a gente está aqui para deixar um legado mas esse legado vai ser no céu não vai ser na terra as pessoas vão esquecer você quando você morre mas aonde tu chegar tem que chegar chegou esse maluco aí porra esse maluco aí arrebentou lá embaixo caramba é assim que é a vida cara agora nós temos chance de fazer a diferença enquanto a gente respira depois que morreu acabou não tem mais jeito Ricardo eu posso dizer uma coisa eu não posso falar pelos outros mas você já pode contar comigo e vai ser um grande eu vou contar uma história para você que eu te contei alto mas vou contar aqui na live que eu achei engraçado que me chamaram outro dia para fazer uma placa com meu nome num dojo de um projeto social dentro da PM eu falei nossa eu que fui um moleque que corria da polícia agora a polícia corre atrás de mim para me homenagear então cara a gente pode mudar a gente pode ser um cara que porra vai sustentar vai casar vai sustentar tua mulher vai sustentar teus filhos vai ter uma vida vai passar tua mensagem mesmo que você tenha vivido uma época conturbada se você conseguiu sair é uma história bonita a história fica feia quando tu não consegue sair da parada se você viver a vida inteira tiver uma tragédia teu livro vai ser um drama eu espero que o meu livro seja um livro de aventura e com sucesso no final porque aí vai ser realmente eu vou deixar um legado como você falou uma história interessante de vida passei por batalhas sofri errei errei bastante mas hoje eu procuro acertar o máximo e passar essa mensagem que essa voz só é ouvida porque eu realmente hoje sou um cara graduado no jiu-jitsu ninguém mais precisa do Malibu lutando eu luto agora para tentar salvar pessoas ajudar pessoas esse é meu tipo de luta me chamaram outro dia o outro não quer lutar vai ter um evento aí eu falei cara eu estou numa outra missão hoje a minha missão é outra eu estou fazendo as minhas lives meus programas aí tentando chegar mais longe do que a minha a minha medalha a minha vitória vai ser um ego uma satisfação minha já tive as minhas medalhas já tive meus campeonatos minhas histórias agora vamos tentar fazer um negócio maior que é justamente o que você está fazendo então eu queria deixar aqui um agradecimento de ter te conhecido e na hora que isso passar pô cara me chama para eu ir bater dar um papo reto na tua galera lá cara muito obrigado quero agradecer a todos que estão na live aí o Carlos Henrique Pena que gosta de você admira você é teu amigo há muitos anos a gente vai estar junto na sexta-feira numa live o Adriano porra cabeça o Tatá está lá desesperado manda um abraço para o Tatá manda um abraço para o Tatá mas não bota tatuagem faz uma placa com o nome do Baidu já está bom agora não tatua não depois tu vai acabar preso não bota tatuagem não estou brincando Tatá um grande abraço para você eu soube que você está casado vai ser um prazer te encontrar também vamos ver se a gente se encontra aí nesse evento aí que vai ser que a gente vai realizar lá no Ricardo no Passa o nosso médico deixa eu mandar um abraço para o Pena Pena tu é meu irmão sabe disso Pena é meu irmão ele sabe disso Pena é meu irmão desde o começo do projeto Pena tem me ajudado Pena está comigo Pena e o Pena cara é Carlos Henrique Nogueira esse nome é tradicional na imprensa um cara que está desde o começo igual vocês entendeu é uma lenda é uma lenda não tem jeito e o nosso médico que é o Doutor Caju Doutor Caju é fera faixa roxa surfista esquetista pediatra nutricionista o cara é um monja atende as crianças de graça valeu Maribu você merece um filme já falei nós vamos fazer o seguinte nós vamos no dia do evento vamos promover todo mundo para faixa marrom e para preta a faixa marrom todo mundo que for no evento vai ser faixa marromeno faixa marromeno e a preta vai ser a tarja preta só para maluco vamos fazer esse evento lá no o evento tarja preta não vai ser faixa não mas a gente vai fazer um diploma um certificado e dá para toda a galera lá vai ser um prazer estar contigo nesse dia encontrar o pena encontrar o tatá e o resto da rapaziada toda aí agradecer você como já falei a gente se conheceu uma parada até Cave Rocks porque foi um um projeto do programa e a gente cara eu vi acompanhando já você há muitos anos mais a vida nessa correria mas Deus sabe de tudo Deus falou está na hora dos malucos se encontrar e se encontramos e estamos aqui fazendo essa life maravilhosa agradável e dizer obrigado meu irmão obrigado mesmo porque onde tem criança e onde tem necessitado a gente está junto fazendo a diferença já doamos quinhentas cestas básicas desde o dia da pandemia quando começou até hoje a gente já fez um estrago de doação porque a gente não parou doamos macarrão doamos inhoque doamos biscoito doamos chinelo doamos leite doamos álcool doamos remédio doamos roupa doamos cobertor e continuamos a nossa pegada então ter você como parceiro vai ser uma honra quando acabar isso tudo mas vamos contar um segredo aí eu estava outro dia chorando o negócio de que a academia está fechada e que porra estou fazendo as lábio que está me ajudando também aí você vira para mim e fala assim Malibu vou mandar uma cesta básica para você material de limpeza eu falei não, não, não dá para rapaziada que para eles é mais difícil Malibu 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 Malibu